Fala rapaziada, bom dia, boa pra nós, tá me iniciando pra mais um videozão certo, videozão de 11h30, família, se liga só, tô aqui em casa e já tô de saída. Rapaziada, vocês lembram antes que eu falei pra vocês que talvez os correios iam dar um salve em mim, rapaziada? Então, os caras dão um salve em mim agora cedo, falou que tá com um trampo ali das entregas da hora. Então é o seguinte, rapaziada, mais um episódio da nossa série GTA Sandras Vida Real, certo? Então no vídeo de hoje, rapaziada, a gente vai trabalhar lá nos correios, vamos dar aquele trampinho top lá. E fala pra vocês, rapaziada, hoje vai ser o dia de entrega, mano, só que não vai ser de moto, né, vai ter que ser cavando os correios, correto? Mas olha quem tá aqui, rapaziada, tu estona de manobras aí, ó, pelo do carneiro mineiro. Aí, rapaziada, o broizão já foi lá pro esqueminha aí, mano, foi pro esquema lá de pintura, de trocar os kits, certo? Vocês vão ver como é que a moto vai ficar, e o caminhão, mano, recebeu uma foto ali e cê é louco, o caminhão tá top, correto? Então a próxima moto aqui que eu vou trocar os kits, que eu vou fazer alguma coisa, vai ser essa. Essa moto aqui vai ficar chave de cadeia, rapaziada, ninguém tem no YouTube, certo? Então é isso aí, deixa eu colocar a GoPro no capacete que a gente já vai partir pra lá, correto? Vambora. Partiu, rapaziada, vambora. Já vamos partir lá pros correios, ó. Aquela melodia logo cedo. Então, rapaziada, como eu tinha falado pra vocês, a próxima moto que eu vou trocar os kits, que eu vou dar uma atenção, vai ser a Twister, certo? Então, mano, já comenta aí uma edição da Twister que você gosta, ou uma cor que você acha muito louco, que eu devo montar em cima dessa aqui, entendeu? Mas tá ligado, né, rapaziada? Hoje vai ser um dia bem produtivo. Então, mano, fortalece nós, por favor, rapaziada. Deixa no seu comentário, deixa no seu like, e a sua inscrição aqui é muito importante, beleza? Isso ajuda bastante, rapaziada. Mano, hoje o dia promete, porque hoje as entreguinhas vão ser nos correios, eu nunca fiz. Mas já vou ter que ligar até o GPS, né, porque as entregas têm as rotas certinho. É pro lado do Burger, acho que é do Burger King ali, não, do McDonald's, os correios. Então, aí eu vou ter que ligar o GPS, tá ligado? Vou ter que deixar ligado e ir acompanhando as rotas, né? Vambora, rapaziada, que hoje o dia promete. Vamos ver, aí, ó, correios. Oxi, mulher, tá doido, é? Aí, ó, já tá aberto, rapaziada. Vamos encostar a moto aqui, ó, vou deixar no estacionamento do Mac aqui. E é macho, meus queridos, vambora. Aí, rapaziada, deixei a moto aqui, já tranquei tudo aqui, já apertei alarme. Sem ligar só, nós tá rodando sem placa ainda, hein? Ave Maria. Vambora, rapaziada, vamos trabalhar, vamos ver como é que é esse trampo aí. E é isso aí, né, mano? Vambora. Aí, ó, é sedex e correios, né, mano? Os caras tão na parceria aí. Vamos ver como é que é o esquema aqui, rapaziada. Aí, família, já peguei aqui, ó. Hoje os caras tá com a van descaracterizada aqui, né? Que os caras falaram que tá tendo muito roubo. Aí, ó, já deixei aqui o esqueminha. Vambora. Os caras falaram que tá tendo muito roubo, rapaziada. Daí eles colocaram uma van descaracterizada aí, né? Pra trampar. Mas é isso aí, família. Eu vou ter que ligar o GPS aqui. Vou ter que colocar aqui no GPS e vai aparecer na GoPro pra vocês aí, demorou? Deixa eu ligar aqui. Vambora, rapaziada. Já cantou a entrega ali, ó. Como você pode ver no canto, tem um caminhãozinho amarelo, tá ligado? Eu tenho que seguir a rota desse caminhão. Vambora, fi, que nós tem tempo, rapaziada. Olha. Vamos acelerar. Eu vou deixar uma musiquinha um pouco aí de fundo, né? Porque o barulhinho do caminhão é bem, bem ralé, né? Não dá pra ouvir nada. Se liga só, a gente tá com as entregas aí, ó. Ó. É, mano. O bagulho é louco. Vambora, rapaziada. Aí, ó. Tamo trampando nos correios, hein? Quem sabe aí o próximo trampo o que pode ser. Eu vi ali que tem um prédio ali que trampa com motoboy, tá ligado? Vamos ver como é que é esse trampo aí qualquer hora. Se vocês quiserem ver algum vídeo assim, é só comentar. Demorou? Rapaziada, acredito eu que o vídeo vai ficar muito grande. Então, algumas partes do vídeo eu vou ter que cortar, beleza? Porque senão vai ficar muito grande e aí... Aí já estraga o vídeozão, né, mano? Vocês não curtem vídeo muito grande, né? Já vamos cortar aqui, ó. Eita peste. Aí, rapaziada. Já estamos chegando na primeira entrega, hein? Como você pode ver ali, ó. É ali perto de casa. E vamos ver, ó. Vamos ver como é que é a entrega. É aqui no bairro mesmo, ó. Aí, rapaziada. Vamos ver como é que é a entrega. Só acompanha. Para aqui, ó. Já vi que o cara tá ali fora. Vamos ver. Se liga, rapaziada. Opa. Bom dia. Aí, família. Aqui, patrão. Olha. O cara falou que da próxima vez chamou outra empresa, ó. Que maluco louco. Não tem culpa minha. Vamos embora, rapaziada. Vou dando uns cortezinhos. Demorou para o vídeo não ficar muito extenso. Vamos para a próxima entrega. Eu tô vendo que essa aqui é um pouquinho longe também. E é isso aí. Quando eu estiver mais ou menos perto, eu volto com vocês. Vamos embora, rapaziada. Já estamos chegando aqui, ó. Segunda entreguinha. Deixa eu estacionar aqui um pouco na calçada, né. Que é a que param os carros. Opa. Desse jeito aqui, ó. Vamos embora, rapaziada. Já vamos pegar aqui, ó. Entrega do cliente. Bom dia, meu patrão. Aqui tá a sua encomenda. Partiu, rapaziada. Mais uma feita. Opa. Vamos ter que entrar por aqui, né. Vamos embora. Vamos acelerar, família. Tá peste. Ó, nós já deu um 360 com o bagulho. Vamos embora, vamos embora. Estamos chegando aqui, hein, rapaziada. Vamos lá onde é. Logo na casa do... Antiga casa dos meus pais. Tem que deixar o caminhão aqui. Tem uma moto estacionada ali, né. Vamos embora. Aqui é o corre, rapaziada. Já foi o quê? Acho que três, né. Com essa aqui é a terceira. Aí, meu patrão. Ó, tem uma pertinha aqui, ó. Na rua de trás, hein. Vamos embora. Vamos aqui na rua de trás. Nossa, eu dei encostada ali, né. Delay. Vamos embora. Aí, meu camarada. Tem outra aqui do lado, hein. Você é louco? Uma do lado da outra. Tô estourando a boa, hein. Aí, ó. Ó, se liga, moleque. Cote. Daquele jeito, pai. Daquele jeito que nós estamos online, ó. Hoje não vai cumprir o horário, hein. Aí, meu patrão. Aí, ó. Tá vendo? Já cantou outra aqui do lado, velho. Ó, na rua de trás ali, ó. Já puxando o cavalo aqui. Mas tem que colocar a vanzinha pra moer, rapaziada. Ô, louco. Logo na... Na casa do sogrão, rapaziada. Vamos fazer a entrega aqui. Aí, meu patrão. Vamos embora, família. Já estamos chegando aqui pra próxima. Nossa, cheio de cachorro na vizinhança, hein. Isso é louco. É, os cachorros quando vêem os correntes, né. Fica doido, né, rapaziada. Ó. Meu Deus do céu. Aí, meu patrão. Bom dia, bom dia. É aqui, ó. Aí, meu patrão. Na mão, hein. Já estamos chegando aqui na próxima. Já está ficando até de noite já, hein, rapaziada. É o dia inteiro, ó. O dia inteiro nas entregas, pai. Deixa eu parar o caminhão aqui no meio da rua mesmo. Aí, meu patrão. Pega sua encomenda aqui. Que eu quero usar pra fora, hein. Pega aí, patrão. Tem outra aqui na rua de trás, ó. Já vamos virar aqui. Falar pra vocês, rapaziada. É da hora, hein, mano. Mas já estou ficando até cansado já. Muitas entregas. Deixa eu parar aqui. Vambora, mano. Vambora. Olha aí, o senhor. Pega aqui. Cadê, cadê? Será que é aqui? É aqui, rapaziada, ó. Aí, o cara já está na porta, moleque. Vambora, que nós está a milhão, filho. Ó, pega aí, nego. Já era, rapaziada. Finalizamos. Certo? Agora vamos partir pra lá, pegar nossa motinha. Daquele jeitão. Deu pra gente faturar uma grana hoje. Eu vou ver ali quanto que a gente conseguiu faturar. E daí já volto informando vocês, demorou? Vambora, rapaziada. Aí, rapaziada. Chegando aqui. Vou deixar a van aqui. Estacionada de qualquer jeito. Que aí depois o cara só vem e pega, demorou? Deixa aqui mesmo, ó. Já era. Nós desligamos ela. Fecha os vidros. E vambora. Já era, rapaziada. Finalizamos aí mais um dia de trampo, certo? E se liga ali, os caras atualizou lá o pagamento, né, mano? Um dia de entrega aqui que eu consegui fazer. Eu fechei aqui em 230 reais, tá ligado? Então já é uma grana muito boa pra um dia de trampo ali. Suave. 230 conto. Daí eu tiro aqui, ó. Pelo menos uns 30 pra moto aqui. E 200 de lucro. Fora os outros trampos que eu tenho, tá ligado? Mas é isso, rapaziada. Vou finalizar o videozão por aqui. Se você gostou. Fortalece nós. Se você quiser ver mais entreguinhas como essa, comenta aí abaixo. E lembrando que na próxima entrega, acredito eu que seja de motoboy. Se for, é melhor ainda, rapaziada. Que é o canal das motos, certo? Então tamo junto. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu. Falou e fui.